Oi gente, bom dia! Hoje eu tô gravando um vídeo aqui fora, né? Um vídeo mais na natureza, no que é meu dia a dia, né? E... Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês que... Hoje eu acordei um pouquinho triste, um pouquinho chateada, né? Como eu disse pra vocês, eu tô sem trabalhar, tô sem fazer nada, isso acaba deixando a gente se sentir como se fosse inútil, né? Porque eu falo que se sentiu como se fosse inútil. Eu tenho uma microflatura na coluna devido a um acidente de trabalho. Trabalho esse que eu tive vários problemas de ameaça do patrão e acabou que eu não fui lá nem dar baixa na minha carteira, pra falar a verdade. Desde 2007. E... O NSS me segurou uns dois meses, um ou dois meses, se eu não me engano. Depois me deu alta dizendo que eu não tinha nada, recorri e não ganhei nada. Ou seja, eu tô desde 2007, sem carteira assinada. Fiz alguns trabalhos, né? Alguns trabalhos, tentei fazer alguns trabalhos por conta própria, né? Sendo... É... Trabalhando independente, né? Fazendo, tentando fazer cabelo, que eu sou cabeleireira. Então, eu tentei fazer cabelo, tentei fazer as coisas, mas não me ajudaram por... Por decorrente do problema na coluna. E hoje eu acordei muito triste, gente. Eu acordei muito chateada, me sentindo como se fosse nada. Como se não tivesse motivos, sabe? Pra estar aqui, porque estar aqui e passar por algumas coisas, né? Por algumas dificuldades é complicado. De você querer comprar uma coisa, de você querer... Às vezes sair... Às vezes... Ó, tô segurando o telefone e já começa a doer o braço. Às vezes sair, às vezes... É... Querer comprar alguma coisa que é o pior. Né? Às vezes você tem necessidade de algumas coisas e você não tem como você cumprir... Cumprir, né? Suprir essas necessidades. Por exemplo... Eu preciso comprar as vitaminas, eu preciso fazer academia, eu preciso fazer fisioterapia. Eu preciso fazer um tratamento dentário, decorrente a um problema que eu tô no meu maxilar. Eu preciso fazer academia, decorrente a bariátrica que eu fiz. As vitaminas que são caras. E agora, depois dessa cirurgia que eu fiz, que foi a última agora, né? Que tem dois meses, eu preciso tomar alguns hormônios. Esses hormônios não são baratos, são hormônios caros. Tem hormônio ali de 300 reais, 300 e poucos reais. Uma injeção, né? Uma aplicação. É uma vez um mês? É uma vez um mês. Mas eu não tenho condições. Eu não tenho... Não tenho condições. Estou pensando em vender doce, né? Vender brigadeiro nos ônibus, vender brigadeiro na rua. Estou pensando em fazer isso. Ó. Não consigo segurar há muito tempo o telefone. Não sei se dá pra vocês perceberem. Ó. Se vocês verem o buraco aqui no meio. Eu tenho uma lesão nessa mão. Ó. Um buraco aqui. E eu tenho uma lesão nessa mão. Eu tenho a lesão da coluna. Eu tenho a lesão do pescoço. E assim, é muito complicado. Você querer fazer suas coisas. Ou você querer trabalhar. Ou você querer chegar em algum lugar, né? E você não ter como. Porque a saúde, ela não te ajuda. Talvez algumas pessoas vão falar assim. Ah, é uma pessoa se fingindo de pobre coitado. É uma pessoa se vitimizando. Pois é, gente. Quem não está na pele do outro é muito fácil dizer que está se vitimizando. Ontem, só de eu arrumar a casa, de arrumar a casa, de limpar, passar pano, eu já estava com dor nas costas e fiquei com mais dor nas costas ainda. Olha que eu já tenho muito tempo que eu não sinto essas dores, hein? Olha que tem muito tempo que eu não tenho ataque de coluna. Só que depois dessa anestesia que eu tomei, eu estou sentindo muitas dores na minha coluna. Estou sentindo muitas dores na minha parte lombar. E, por incrível que pareça, está radiando os braços e está irradiando para as pernas. Que os nervos, né, em si, eles acabam radiando essas dores. E, às vezes, a gente se sente muito inútil. Essa aqui é a realidade. Sobre isso hoje. Bom dia.